Era só chegar a gosto, você só via grito de gente lavrando terras, né, com bois de canga e tal, e depois em seguida as maquininhas, né, saracó plantando, era barulheira de gente cantando e roça queimando, era isso aí, hoje mudou tudo. Desde então, muita coisa mudou na vizinhança e também na propriedade de seu orildo. Pequenos produtores como ele, em Chapecó, Santa Catarina, não conseguiram se manter na atividade, muito menos competir com as grandes indústrias. A gente nunca foi grande produtor, né, a gente trabalhou uma época lá com terminação de suínos, assim, uns 400 por lote, mas nos últimos 6, 7 anos era só prejuízo, né, Para ter uma ideia, os últimos 3 lotes, há 10, 15 anos atrás, a gente teve 30 mil de prejuízo, né, de 3 lotes. Então, a gente resolveu de acabar, né, deixar, não tinha mais como trabalhar. Foi preciso diversificar. Do alto da serra, nas pequenas propriedades, a gente consegue enxergar o gado de leite. A produção leiteira, que já fazia parte como subsistência, passou a ocupar papel de destaque, transformando a região em uma das principais bacias leiteiras do país. Desde então, a atividade leiteira vem crescendo em importância, já é a terceira, ou a quarta atividade em importância econômica no Estado. Só perde para aves e suínos, em valor bruto da produção, pois vem o leite. E ela tem uma importância enorme, não só para os agricultores familiares, nós temos aqui na região 80 mil pequenas propriedades rurais, mas também para o desenvolvimento da região, na medida que hoje essa atividade é a principal fonte de renda dos pequenos municípios. Mas no sítio do seu orildo, nenhum sinal de rebanho. E leite, só no laticínio. Ele compra diariamente mais de 3 mil litros de leite de 35 produtores da região. Leite que entra na receita do tradicional queijo colonial, herança dos colonos europeus, principalmente italianos, que migraram para o oeste de Santa Catarina. São 300 quilos produzidos aqui diariamente e vendidos para restaurantes de Chapecó, mercados e também diretamente para o consumidor nas feiras. Mas nada foi fácil. Para montar o laticínio dentro das exigências da vigilância sanitária e assim conseguir o selo de inspeção estadual, ele precisou investir e se arriscar. A única terra que a gente tinha, a gente vendeu para iniciar e não foi suficiente. Nós passamos uns 15 anos buscando dinheiro e tal, porque tudo é muito caro, né? Equipamentos de queijo, as construções e tal, principalmente os equipamentos, né? Um pasteurizador, 50, 60 mil. Pequeno agricultor descapitalizado como era, não tinha condições, né? Nove pessoas trabalham na linha de produção, familiares e vizinhos. O filho, Johnny Everson, é braço direito e nos apresenta os outros produtos da marca. Tem queijo do tipo prato, mussarela, provolone bem defumado e esse aqui inspirado no parmesão. O que tem mais valor agregado que seria o queijo parmesão. E esse queijo tem um maior valor por demorar mais, né? Então ele fica mais tempo maturando e também pelo processo de fabricação. Como ele perde peso também e pelo tempo que ele fica, em torno de uns quatro meses maturando, ele, a tendência normal de agregar valor. A princípio a gente tem um foco nesses produtos que tem aqui, né? Mas com certeza toda a ideia é bem-vinda. Um novo produto, quem sabe, temperando um pouco ele mais, a gente não descarta. Alternativas e muita persistência dessa família para continuar levando a vida por aqui. Então a gente percebeu que se a gente investisse em alternativas e processamento do leite, da própria fruta também, né? A gente poderia construir uma possibilidade de sobrevivência aqui, que era aquilo que a gente queria, né? Não ir embora daqui, ficar aqui com aquilo que a gente tinha aqui, tentar fazer o nosso melhor para poder sobreviver aqui. Então a gente, como pequeno também, ajuda o pequeno, ele entrega aqui, sobrevivem eles, nós também, com um pouquinho de agregação de valor, né? E vivemos uma vida até bem feliz aqui. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti